Amar-te Junto a ti, saber ser mulher Amar-te é ter alma à voz Só por este prazer Junto a ti, saber ser mulher Com lençóis de lua Abro a minha cama Que entrego-me de rua Só quem ama Com lençóis de lua Oh, é madrugada Abraço o teu corpo Não preciso de mais nada Amar-te é este desejo Sizonal A soma maior do teu aguas Nunca se acalma Amar-te é ter em cada manhã Deu os olhos dos meus Dizer-te até logo E nunca um adeus E nunca um adeus Amar-te é ter em cada manhã Deu os olhos dos meus Dizer-te até logo E nunca um adeus Com lençóis de lua Com lençóis de lua Ora, madrugada Ora, madrugada O abraço o teu corpo Não preciso de mais nada Aplausos Aplausos Obrigada.